Olá, tudo bem? Hermano aqui. Este conteúdo desse vídeo vai abrir a sua mentalidade. Eu tenho certeza que se você ouviu isso por aí, foi pouquíssimas vezes. E eu, como sempre, trago aqui conteúdos para desenvolvimento pessoal, de uma forma geral, para que você alcance os seus objetivos na vida e tenha uma vida mais feliz, uma vida próspera e abundante. E o conteúdo de hoje é sobre o que você fala, e de uma maneira um pouco mais específica. Bom, o que eu e você pensamos, falamos e agimos determina os nossos resultados na vida, disso eu sempre falo aqui no canal. Mas algo que, de repente, você possa não estar inteirado ou não saiba nesse momento, é que tudo o que você fala está sendo registrado, ouvido, entendido e aceito pela sua mente consciente e subconsciente. E eu quero falar aqui um pouco sobre autoconsciência. Quando falamos de despertar, de chegar a um nível de consciência mais elevada, para a gente entender os nossos padrões, os nossos traumas e bloqueios para destravar, nós falamos sempre de condicionamentos internos. E nada mais poderoso para nos condicionar do que a nossa própria fala, a nossa sugestão, a nossa maneira de comunicar. E, como você viu na thumbnail e também no título, há um perigo gigantesco em você falar, e agora falar, de alguém. Quando nós falamos da gente mesmo, o perigo ocorre de uma maneira autossugestiva, você dá comandos para a sua mente sobre o que você quer ser, do tipo, eu não sou capaz, eu não consigo realizar algo. Essa é uma sugestão, uma autossugestão que você dá para você mesmo, e isso vai, uma hora ou outra, trazer os seus resultados. Agora, quando você diz assim, eu sou capaz, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu sou aquilo que Deus realmente quer que eu seja, e começa a mudar os seus pensamentos para aquilo que Deus pensa para você, e Deus tem pensamentos de bem e não de mal, pensamentos para te dar esperança e um futuro. Ele disse isso em Jeremias 29,11. Eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos para dar a vocês esperança e um futuro, para fazê-los prosperar. Então, quando nós temos essa consciência, a gente começa a mudar a nossa maneira de falar sobre nós mesmos. Mas o que eu quero que você se atente aqui é para o perigo que você corre, que eu e você corremos em falar dos outros. Falar mal de alguém, apontar algum erro, trazer situações que para você no outro está errado, isso é um perigo total. porque nós chamamos de autoconsciência. É a consciência que você tem de você mesmo. E na neurociência, a gente estuda um fator que chegamos ao entendimento que a nossa mente, ela primeiro conhece a nós mesmos. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo como nós somos programados desde a infância, desde a nossa gestação, que a nossa voz é a primeira voz que a nossa mente ouviu. Mesmo que não tinha sido pronunciada ainda, a mente inconsciente já tinha a nossa voz registrada. E quando nós começamos a aprender a falar, a nos sugestionarmos, essa mente aceita com muito carinho e com muita convicção tudo o que você fala sobre você. Mas algo que às vezes nós não nos atentamos é como se ela se guardasse das vozes externas. Então, uma sugestão pode fazer com que você tome decisões certas ou equivocadas. Sim, o que é a sugestão? Vozes vindo de fora. Sugestões de questões subliminares, questões de propagandas, questões de altidores que você de repente depara na rua ou no seu celular, propagandas de bebidas e comidas. Isso são sugestões que vêm de fora. Inclusive, a televisão com esses programas de caos que existem em todos os estados brasileiros e em todas as cidades, aquele jornal regional, que geralmente traz as tragédias que acontecem na cidade. Isso são sugestões de caos para que você tenha, de alguma forma, uma ansiedade que você nem sabe por que está, um medo inconsciente e, de alguma forma, te leve também ao consumismo. Consumismo de segurança, consumismo de se proteger contra a possível falta de alimento, contra os ladrões, os assaltos. Enfim, isso são sugestões. Nós somos bombardeados o tempo todo com sugestões. Mas agora, a nossa mente, ela meio que, vamos abrir um parênteses aqui, ela meio que conhece somente você. Vamos colocar assim, Tudo que você fala é como se ela falasse assim, né? É claro que a mente não fala. É uma convicção. Se você falou, está falado. Se você falou, é certo. Bom, se ele disse que não pode, não pode. Se ele disse que pode, pode. Então, a gente vai, de alguma maneira, trazendo o que nós queremos para nós. Agora, quando você usa a sua voz para falar do outro, há uma questão muito perigosa aí. A sua mente inconsciente, ela tem essa sua maneira de se comunicar e falar do outro como se você estivesse falando de si próprio. Na maioria das vezes, tudo que uma pessoa fala da outra está, de alguma maneira, refletindo o que essa pessoa é. Então, de repente, um defeito que você vê em alguém, possivelmente, é uma área na sua vida que você precisa trabalhar. e a gente acaba espelhando no outro aquilo que, de alguma maneira, incomoda a gente por dentro. Certo? Mas mesmo que, mesmo que você olhe para uma pessoa, de repente, agora, uma pessoa vai dizer assim, poxa, mas claro que não. Eu vejo um fulano ali que faz coisas que não sou eu, não tem nada a ver comigo. É uma dificuldade para a gente trabalhar essas questões de entender que tudo que eu falo é sobre mim e tudo que o outro fala de mim é sobre ele. É uma questão, digamos assim, que tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade. Por isso, às vezes, estar numa mentoria como mentor vai te clarear mais. Eu não estou dizendo que você é o cafajeste que aparece aí na nossa frente, né? É igual pessoas que têm índoles duvidosas, pessoas que têm hábitos que você não tem, né? E, com certeza, às vezes, você realmente não vai se identificar. Mas, quando você começa... Olha só o perigo aí. Quando você começa a enxergar defeitos no outro, lembra que eu disse que a sua mente ela ouve, ela entende e ela recebe tudo como sendo verdade e, principalmente, verdade sobre você, sobre eu. Então, mesmo que você não seja a pessoa que você está falando, se você está falando mal mesmo, escrachadamente dessa pessoa, não tem como você controlar isso. É a sua mente inconsciente. É uma formatação que você tem de absorver tudo que você vê, tudo que você observa no outro, de alguma maneira. Como, para a sua mente, tudo tem a ver com você, você vai começar a se identificar inconsciente com o que você está vendo no outro. Então, é preciso tomar cuidado com o que nós falamos. E agora tem um fator muito importante nessa questão de falar do outro. Quando eu falo que você se identifica, você vai atrair o mal que está no outro. Então, quando você, de alguma maneira, repudia algo em alguém e enfatiza isso, você começa, agora aí para o âmbito de frequência e vibração, você começa a vibrar um sentimento que, de alguma maneira, vai entrar em uma frequência. Então, toda energia que está no seu coração, na sua mente inconsciente, nos átomos do seu corpo, quando você está falando de alguém, o seu foco está direcionado para isso, quando você está focado em algo, tudo que você põe o seu foco, a energia flui para aquele lugar. Por isso que nós falamos de o poder do foco quando você quer buscar e trabalhar em prol de um objetivo seu, quando você foca naquilo, a sua energia, os átomos do seu corpo, a força co-criadora que existe em você, vai focar naquilo também. E tem também um sistema de ativação reticular ascendente no seu cérebro, que tem a siga Sara, que faz com que tudo que você foca se torne importante para você. então você vai começar a ver mais daquilo. Então se você começa a focar em algo que você não gosta, em alguém, você vai começar a ver mais disso. E tudo que você vê com esses seus olhos, você cria um mundo em volta disso e esse torna-se o seu mundo. E quanto mais você vê, mais você acredita que o mundo é assim, que existem pessoas assim. E essa bola de energia vibrando nessa frequência vai fazer que você de alguma maneira se alinhe a essa pessoa que você está falando. Agora, quando nós falamos de cuidados com a sua energia, no que você foca, a lei da atração diz que tudo que você vibra, a sua energia vai atrair mais daquilo. Então, quando você quer atrair um objetivo maravilhoso na sua vida, mas você se transforma por falar mal de alguém naquilo que a pessoa é, você vai atrair mais disso. Por isso que a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque na mesma medida que você medir, também será medido. ou como você falou do outro, também falarão de você. Ou no quesito que você reprovou do outro, também reprovarão você. E isso é o quê? Uma questão de frequenciamento, um alinhamento de frequências. Então, quando você vibra nesse ódio, nesse desdenho, ou nessa repúdia do outro, você vibra e aí toda a vibração procura uma frequência. O que que, que frequência que é que essa vibração vai procurar? Sempre uma frequência que corresponde a esse sentimento, a esse estado vibracional. E uma vez estando essa frequência, essa vibração em uma frequência, vai atrair mais do mesmo. então você não atrai aquilo que você quer. Querer não é só isso que vai fazer você atrair. Querer é poder. Querer quando você se alinha a uma frequência é o poder da realização. Então você vai se frequenciar com essa pessoa. E aí, eu já falei em um vídeo aqui no canal sobre o perigo de você entrar na frequência de uma pessoa. Principalmente aquela pessoa que você está falando mal. principalmente aquela pessoa que você tem um probleminha com ela. Porque quando você entra na frequência de uma pessoa, tudo que está nessa frequência, por você estar em alinhamento, em frequenciamento com essa energia que está nela, você acaba atraindo essa energia que está na pessoa. Então, como você vibrou em uma situação que não curtiu ela e a sua mente só conhece você, acha que você é o poderoso, acha que você é o dono de tudo, então ela vai acreditar em tudo que você está vibrando. Então, essa sua mente vai procurar atrair mais do mesmo. E a lei da atração diz, semelhantes atraem semelhantes. e o fato de falar do outro te torna tão semelhante quanto o outro. Mesmo que você não faça as atitudes ou não incorra nos mesmos erros que ele está fazendo e que você está vendo, a sua mente vibra nisso e você vai atrair essa frequência. Agora, existe um probleminha aí. Como eu falo também de espiritualidade aqui nesse canal, você, além de todas essas questões mentais, que é extrafísica, a mente não é nada física, o cérebro sim, o cérebro é o hardware, a mente é o software. Então, o cérebro é físico, o cérebro é o órgão que você utiliza para acessar a mente, a malha. Agora, quando você está em um estado de atração, isso pode transcender para os mundos sutis da espiritualidade, que, na verdade, não está longe. As pessoas, quando eu falo de mundo espiritual, de questões extrafísicas, dá a impressão que é um outro mundo, que é lá nas galáxias. Não, nós vivemos em mundos simultâneos, paralelos, coexistindo na mesma dimensão, porém, em planos sutis, também regido por frequência e vibração. E qual é o perigo de você falar mal de alguém agora nesse frequenciamento para o extrafísico? É que tudo que essa pessoa que está sendo falada, denegrida, de repente por você ou estou falando você, mas eu estou colocando nós aqui, tá bom? Não é uma acusação, é uma elucidação, é uma instrução. Essa pessoa que está sendo de alguma forma atacada por uma frequência, tem um problema aí. Se ela é tão mal, se ela é tão sem caráter, se ela é tão problemática como você vê, tem um problema aí também no campo extrafísico. E agora podemos falar também do campo espiritual, que aí mesmo que você esteja vibrando aqui no campo eletromagnético, mente, coração, mente, eletra, eletro, coração, eletromagnético, energia eletromagnética. Ok, agora quando isso passa para o plano sutil da espiritualidade, aí nós vamos entrar dentro de situações que continua na mesma frequência, só que aí vai entrar no mundo sutil e aí vai com certeza entrar na frequência dessa pessoa. E como eu disse em vídeos passados, tem pessoas que são acompanhadas por seres maravilhosos, anjos, seres de luz, agora, inevitavelmente tem pessoas que também estão acompanhadas e às vezes até inconsciente disso, não tem essa consciência. ela não buscou por isso, mas as atitudes dela levou-a a ter esses acompanhantes, vamos dizer assim, espirituais. Ela pode apenas estar com uma energia densa, de vibração densa, porque ela se envolveu emocionalmente com mágoa, ela se envolveu emocionalmente com decepções e decidiu beber o veneno do não perdoar, né? Ela pode somente estar em uma má vibração também. E aí, de qualquer forma, você entra nessa má vibração porque você está em frequenciamento, alinhamento com ela. Mas, se ela tiver uma acompanhante, digamos que uma energia mais personificada, uma energia de um obsessor, por exemplo, de um ser, que já está comandando e, de repente, esses atos que você vê nessa pessoa, nem sempre são do que ela produziu, mas de uma influência energética mais densa, você se conecta a isso também. Então, você busca entrar em uma frequência que, às vezes, você não gostaria, mas o ato de falar, a aceitação da sua mente, porque ela aceitou isso e acreditou que é verdade, você se torna um com aquela pessoa e se tornando um, mesmo que você esteja bem, você vai atrair daquilo que ela está, sendo apenas uma vibração ou pode ser que você também entre em problemas mais, digamos, sérios no mundo espiritual, porque se essa pessoa tem, agora, além de, vamos colocar aqui, se ela tem um, apenas um acompanhante, é uma situação, agora, se ela tem um defensor, você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Diga aqui, você já ouviu falar sobre isso aqui na internet? Sobre entrar na frequência de alguém, por simplesmente falar mal dela, ou citar o nome dela, você entrar na frequência dela, e de repente você se depara com uma personalidade defensora daquela pessoa, e existe, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livram, tá, mas os anjos do Senhor não nos livram apenas de questões físicas, ah, tá, tem um acidente aqui, o anjo livrou, ah, o anjo nos deu saúde, nos livrou, ok, nos livra também de outras situações extrafísicas, principalmente no mundo espiritual, e aí você se conecta a uma pessoa falando mal dela, e aí ela tem uma guarda, né, nós temos os anjos da guarda, mas e se quem tá guardando essa pessoa é um guerreiro que de alguma forma não é algo muito bom, não tem na índole desse guerreiro espiritual um uma atitude amável, né, porque tem seres do bem, da caridade, do amor, e em contrapartida também podemos ter outras personalidades, e essa é a lei dos polos, né, a lei da polaridade, se há o quente, há o frio, se há o alto, ao baixo, se há o bem, existe o mal, então não se iluda, a questão é que você entra na frequência dessa pessoa de graça, só porque você não concorda com ela, então há um perigo gigantesco entre você falar de alguém e se entrar nessa frequência você ter problemas, então não é só porque você se torna como ela, você realmente entra em situações que você não gostaria, então o meu conselho é sempre não fale de ninguém principalmente se você vai falar mal de alguém procure de alguma maneira, você não concorda, não tem que concordar com as pessoas o tempo todo, você não precisa ser aquela pessoa que está sempre bem com todos, não, nós temos nossos altos e baixos, lei da polaridade, lei do ritmo, alto e baixo, então não tem o porquê você também querer ser o impecável mas policie-se tome cuidado né e aí bom vou até fazer um adendo aqui como eu sou pastor evangélico eu trago esse conceito mais aberto aqui nesse canal esse canal não é um canal cristão mas eu sou cristão então eu trago assim coisas baseadas com o meu a minha crença e aí tem algumas pessoas que dizem assim eu ouvi num comentário assim e onde está Deus onde está o Espírito Santo onde estão os anjos quando eu se é assim se eu sou cristão eu não sou atingido por pelo mal né bom as pessoas pensam porque elas dizem que tem nome de cristão ou de cristã elas estão livres do mal o que faz você ser atingido pelo mal exatamente isso que eu disse ou o que faz isso você também alcançar o bem exatamente o que eu disse frequência dependendo da frequência que você está claro que você vai estar livre por quê? porque se você está em Deus a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados que o nosso ou seja está em uma frequência muito mais elevada se eu procuro elevar os meus pensamentos a maneira de eu falar é claro que eu vou estar em outra frequência se eu sou um cristão que procuro comunhão com Deus que eu procuro ler a palavra de Deus que procuro intimidade com Deus não de um Deus fora né há muito tempo se ensinou que Deus está lá no céu mas Deus está aqui ó é claro que ele também está no céu está no mundo extra físico ele é o rei de todas as coisas mas nós temos que entender que Deus ele está dentro de nós embora nós não sejamos deuses nós somos filhos de Deus e temos essa centelha em nós nós não somos o Deus criador dos céus e da terra não mas nós temos a essência de Deus em nós o poder criativo de Deus em nós e nós somos a imagem e semelhança de Deus então nós temos a paternidade de Deus em nós ok essa conexão com o filho de Deus verdadeiramente então eu busco o que? conexão com ele se eu sou apenas um cristão de nome eu sou cristão mas eu não tenho intimidade com Cristo que é o meu discipulador então pode ser que eu esteja falando que eu sou cristão mas eu estou em uma frequência que não condiz com uma vida de quem eu falo que sou então a frequência que você está diz o que você vai atrair simples assim então tem pessoas que são cristãs que fazem tudo que se ensina mas que os pensamentos são totalmente distorcidos com relação ao outro que às vezes fala muito mal do outro e é cristão então se você é cristão e fala mal do outro você sim pode ser atingido por uma má vibração você pode sim de alguma maneira receber uma encomenda espiritual que fizeram para você agora se de alguma forma você se eleva muito você está lá em cima é claro que as outras questões estão na frequência mais baixa não vai te atingir mas se você não ora se você não ora não lê a palavra de Deus constantemente não está enraizado nos conceitos bíblicos se você não conhece Cristo como deveria se você não tem dentro de você essa convicção que Deus está aqui e que aí você vai buscar em todo o tempo representar Deus aqui na terra se você não lê a Bíblia não tem vida com Deus mesmo sendo um cristão você pode ora estar na frequência em cima ora está na frequência embaixo quando você está lá em cima é claro que nada dessas frequências baixas te atingirão por quê? é porque você é santo? é porque você é cristão? não é porque você não está na mesma frequência é isso que você tem que entender cristão ou não você vibra em átomo cristão ou não você é uma massa de moléculas girando em determinadas velocidades frequências que entram em frequências cristão ou não você está em conexão em alinhamento com algumas frequências agora depende qual é a frequência que você está se conectando e a maneira como você fala do outro ou a maneira como você se pronuncia determina a frequência que você vai entrar e agora não é só fala pensamento também é energia sentimento tudo isso te conecta a frequências então independente de qual seja a sua religião não estou aqui trazendo uma religião não estou aqui trazendo para você questões dogmas eu estou dizendo de espiritualidade pura cristão ou não crendo ou não no mundo espiritual ele está ativo crendo ou não nas frequências e vibrações elas estão operantes crendo ou não nas leis espirituais elas estão operando na sua vida então é uma questão de entender que tipo de frequência você quer entrar que tipo de ser então esse é um perigo tremendo falar mal dos outros a sua mente acredita em você e tudo que você fala do outro ela pensa que você está falando dela de você mesmo e aí acredita vibra nessa energia e essa energia vai entrar em uma frequência e essa frequência vai atrair mais do mesmo e pode ser todo tipo de energia bom eu sinceramente espero que esse vídeo tenha trazido luz para a sua vida e que tenha de alguma maneira te acordado despertado a sua mente para esse tema bom se você pratica tudo que eu falo aqui e tem ainda dificuldades da implementação é na mentoria eu despertar que você precisa estar com o meu acompanhamento né você vai conseguir implementar os conceitos que eu trago aqui trago para o canal e que eu também ensino abaixo aqui na descrição tem link para você acessar o formulário para fazer uma aplicação para ver se faz sentido ou não eu caminhar com você porque as vezes tem pessoas que podem pagar tem dinheiro mas não está alinhada ao que realmente a gente precisa o que a gente ensina o que a gente propõe então além de você encontrar o link para a mentoria tem um link para caderno da gratidão para você adquirir e fazer essa essa prática da gratidão diariamente tem os links para os meus treinamentos também que é o destrave isso o fórmula da audiência o domine a sua mente dicas do hermano em áudio e outros produtos mais digamos assim para o seu desenvolvimento pessoal tá bom bom deixa aí o seu comentário o seu like não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito eu sou o hermano e te vejo num próximo vídeo até lá Olá meu nome é Valéria moro aqui na Califórnia estou aqui para agradecer ao Instituto Hermano resolvi procurar o Instituto Hermano depois de perceber que eu estava trazendo para a minha realidade certas crenças limitantes e uma dessas crenças limitantes era que tudo que era bom demorava muito tempo para acontecer eu como cristã sempre tive muitas dúvidas em relação à física quântica as leis universais e os arquétipos e a mentoria me ajudou muito a entender sobre tudo isso e o que é mais importante para mim tudo através da luz da palavra o Hermano de uma forma sobrenatural sobre responder todas as minhas dúvidas e com isso eu tive um grande um grande desenvolvimento espiritual e emocional muito obrigada muito obrigada irmã e aí eu tive um grande desenvolvimento Obrigado.